Olá pessoal estamos novamente aí com vocês estamos fazendo uma transformação aqui neste motor de tanquinho a bobina de campo dele queimou tá lá mostrar para vocês em cima no cantinho da mesa ali ó e essa aí queimou lá do lado da maletinha de ferramentas e a gente vai colocando essa aqui desmontamos um motor vamos usar vamos usar a mesma parte de cima dele porque ali é com rolamento e esta aqui do outro motor que a gente tirou que é de uma lavadora consul floral ou consul jasmin a gente tirou de um outro motor essa parte aqui e estamos colocando aqui essa é a bobina de campo a gente acredita que está muito boa o que o aparelho mostra é que tá boa então a gente vai ver se monta esse motor aí pessoal estamos fazendo a troca exatamente da bobina de campo esse motor ele não é motor de tanquinho aí já deixo claro para vocês aí não é motor de tanquinho é que como eu peguei o tanquinho para consertar ele já veio com essa adaptação aqui esse pedaço aqui diferente cortar aqui ó é um motor de máquina pode ver que ele tem uma base mais ou menos parecida com aquela outra lá mas o importante para nós não é a base o importante para mim aqui é a bobina de campo ou seja o campo dele ela tem que ser igual tem que ter a mesma medida que a distância dos furos lados em volta que tem que ser a mesma é todos os furos a mesma distância tem algumas que ela é maior um lado e outro menor então não dá certo essa aqui não era idêntica todos os quatro parafusos deu certinho então isso aqui gente não é motor de tanquinho certo essa máquina esse tanque é um tanquinho sugar que veio para mim arrumar aqui mas já veio com esse motor aí ó motor de máquina de lavar o pessoal cortou aqui um pedaço da da orelha aqui é parafusado na máquina e essa bobina acabou queimando com o tempo é bastante uso umidade dá para ver bastante humidade veio para mim arrumar então como veio para mim arrumar como eu vi que não é motor de tanquinho é tudo adaptado é uma adaptação diferente não é o correto na verdade não é igual deveria ser não é de tanquinho então tirei essa bobina de um outro motor que é desmontei esse aqui é e estou colocando ela aqui ó e agora vou mostrar para você cheguei daqui ó e esse é o motor da máquina consul floral ou jasmin vocês podem ver que é a correia que a polia é dentada dentada e atravessado né diferente agora a gente vai colocar ali ó depois dessa colocação pode ver aqui vai o rolamento tá ali ó aqui tem um uma chapinha que costuma ir antes do rolamento a gente vai colocar ela ali ó vamos ver se ela não vai cair né caiu mesmo vou colocar em cima do rolamento aqui ó e vamos encaixar ele certinho aqui ó os furinhos tem que dar certo tudo tem que dar certo e esse modelo aqui deu certinho e com certeza é um motor praticamente de um aconso jasminho de um abastempo da consta para sempre são muito parecido né são muito iguais os motor então a diferença é miúda vamos ver se a roelinha tá lá dentro tá certa né tem que encaixar bem certinho aqui encaixar no rolamento né bom aparentemente encaixou agora vamos ver se a roelinha tá bom agora vamos ver se a roelinha aqui ó parece que alguma coisa não tá muito certo quando a gente monta um motor assim geralmente ele não fica bem certo aí você tem que ir colocando os parafusos ajeitando batendo ó parafusinho tem que encaixar tudo tem que encaixar tem que dar umas batidinhas olha aí rodou ó rodou normal parece agora eu vou parafusar colocar os parafusos que os parafusos que vai fazer a firma vai ficar bem firminho aqui os parafusos que vão fazer esse trabalho parece ser um pouquinho mais alta essa base parece que em alguma coisa tem uma diferencinha porque os parafusos parece ser mais comprido na outra aí apertando o motor tá bem bem livre muitas vezes às vezes você não tem aí exatamente o motor de um tanquinho mas precisa arrumar um tanquinho então por isso eu digo muitas vezes o motor de um tanquinho e dá para fazer uma adaptação vamos ver tem que passar todos os parafusos aqui o parafuso que não tá querendo subir aqui ó aí passou e aí 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 Vamos lá. Apareceu aqui, vamos colocar a porquinha para segurar ele. Todos estão apertados. Tem alguma coisinha raspando com barulhinho. Isso aí não vai ser problema. Está raspando apenas em um plástico que dá proteção aqui pessoal, para não cair água no motor. Aí mais ou menos já está quase pronto. Agora eu vou colocar esse fio amarelo no capacitor. Aí no fio da energia aqui. Está feio isso aqui. Fio da energia. Aqui vai um outro fio. Depois a gente vai emendar. Mas primeiro vamos fazer um teste. Ver se vai funcionar legal. Olha, esse aqui é um fio da energia. Agora eu não vou instalar direito, tá pessoal? Só vou fazer um testezinho aqui. Para ver se vai funcionar. Aí esse fio aqui, ó. A gente tem que fazer uma ligação. Aqui no capacitor. O vermelho ou esse branco. Ver qual que fica melhor. Vou tentar ligar. Vamos levantar a máquina. Tem que ligar um pouquinho aqui. Achar o botão aqui pessoal. Tem que virar ele. Achar o botão ali ainda que está. Porque sem viragem não enxerga ali ainda que é. E aí é para estar ligado, né? Depois os fios vão dar sinal aqui. Parece que não tem energia nessa tomada. A gente vai ter que usar uma outra. Uma outra tomada aqui. Tem que ter energia. Agora nós temos energia. Vamos ver. Parece que não está ligado ainda lá embaixo. Ele está ligado agora. Vamos ver se dá partida aqui. Qual que vai dar partida. E assim ficou. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou... Vamos lá. Vou desligar a tomada aqui. Aí pessoal, tirei a tomada para vocês virem como ficou. O motor já está instalado. Pronto, agora só falta arrumar isso aqui, essa instalação certinha, correta e montar ele e está liberado. Então, se você não tiver o motor de tanquinho como o motor de máquina, olhando bem os vídeos, tirando os cálculos certinho pelos vídeos, você consegue fazer esse esquema em casa. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe e muito obrigado. Tenha um bom final de semana aí.